tem os super heróis também do outro lado fala galera, olha aqui mochilinhas infantis moça, só fala o preço aqui pra mim por favor 20 reais, qualquer uma dessas daqui e essas daqui de personagem também, 20 reais 20 reais também galera, olha aí mochilinha pra prézinho né, criança de prézinho até pra passeio de criancinha essas daqui 20 também acima de 3 peças mochilinha infantil no atacado, a partir de 3 peças sai 20 reais, tá gente olha aqui ó essas bolsinhas são 13 reais as mochilinhas pequenas de bebê 13 reais 13 reais também olha aqui gente isso aqui é o que, é um estojo? é bolsinha né, quanto? 13 reais 13 reais também galera olha ali ó bastante opções pra vocês infantil vou deixar o whatsapp dela aqui pra vocês esse é o whatsapp e esse aqui é o instagram gente legal que tem instagram pra vocês verem lá o que tem disponível envia por ônibus e correio? envia a partir de quantas peças? 6 a partir de 6 peças eles enviam por ônibus e correio hein entra lá no instagram fala que viu no SOS Brás boas compras